A caminhonete SW4 do deputado estadual Edevaldo Neves, do Patriotas, foi roubada numa residência do bairro Teixeirão, zona leste da capital. Com o carro estava o assessor do deputado, que recebeu a voz de assalto dentro da residência. Além do veículo, a dupla de assaltantes levou uma pistola que estava no porta-luvas. Mais tarde, numa rápida ação de policiais militares do batalhão de fronteira, eles conseguiram interceptar o veículo na área urbana de Guajará Mirim. Houve uma perseguição e os suspeitos acabaram batendo a caminhonete. Ninguém ficou ferido. Três suspeitos, dois homens e uma mulher, foram presos e levados para a delegacia de Guajará Mirim.